Estamos de volta com o canal receita do dia. Hoje teremos uma receita de frango a Kiev. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para ajudar nosso canal a crescer e poder trazer mais receitas. Anote agora todos os ingredientes para fazer frango a Kiev, receita russa. 4 peitos de frango, 80 gramas de manteiga amolecida, 4 colheres de sopa de salsinha picada, 1 colher de sopa de oréganos, 3 dentes de alho amassado, 2 ovos, meia xícara de farinha de trigo, 70 gramas, 1 xícara de farinha de rosca, óleo para fritar, pimenta do reino, sal e palitos de dente. Comece preparando a manteiga temperada, que é o detalhe principal desta receita russa. Para isso coloque a salsinha, os oréganos, o alho e a manteiga numa tigela e misture muito bem. Para misturar facilmente estes ingredientes é importante que a manteiga esteja em temperatura ambiente ou levemente amolecida. Coloque a manteiga numa folha de plástico filme e modele em forma de rolinho. Embrule com o plástico filme e deixe no freezer por uma hora, para ficar bem firme e gelada. Você só conseguirá modelar a manteiga se ela estiver consistente. Se a sua manteiga estiver muito mole reserve-a na geladeira por 10 a 15 minutos antes de embrulhar no plástico filme. Após o tempo indicado prepare os peitos de frango. Retire os ossos, nervuras e gorduras e abra ao meio sem separar completamente, como na foto. Tempere por dentro e por fora com sal e pimenta a gosto. O ideal é que os peitos de frango tenham, no máximo, 2 centímetros de espessura. Se os seus peitos de frango forem muito grossos corte um filé na parte mais grossa. Está gostando da nossa receita? Então aproveita e se você não é inscrito, já se inscreva em nosso canal, deixe seu like e se desejar, deixe o seu comentário. Não lhe custará nada e ajudará muito o nosso canal a crescer. No interior de cada peito de frango coloque duas rodelas da manteiga temperada e congelada. Feche e prenda os peitos de frango com 1, 2, 1, 3 palitos de dente. Reserve na geladeira por 30 minutos, para que a manteiga se mantenha gelada. É muito importante que a manteiga continue gelada até a hora de cozinhar o frango, desse jeito evitamos que ela derreta e vaze do interior do frango. Depois empane os peitos de frango passando-os primeiro por farinha de trigo, depois por ovo batido e por fim, envolvendo na farinha de rosca. Enquanto isso esquente óleo abundante numa frigideira ou panela funda. Pressione levemente os peitos de frango quando empanar eles com a farinha de rosca para garantir uma crosta crocante. Quando o óleo estiver quente coloque nele os peitos de frango e deixe fritar por 5 a 7 minutos de cada lado. O ideal é fritar os peitos por imersão, ou seja, cozinhá-los completamente imersos em óleo. Também é importante manter o óleo numa temperatura quente, mas não quente demais, para que o frango cozinhe no interior antes de queimar por fora. Depois retire seu frango Kiev tradicional para um prato com papel absorvente e deixe por 1 a 2 minutos, para absorver o excesso de óleo. Sirva em seguida e delicie-se com o recheio de manteiga aromatizada. Bom apetite! Experimente e diga nos comentários o que você achou, se você gostou da receita não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo!